Ninguém aqui dá a mínima de quem você é, babaca! Você aqui é só a mosca do cocô do cavalo! Põe teu traseiro no ônibus, você está no exército agora! Está ocupado. Ocupado. No começo, achei que tinha sido um erro de ver como foi meu primeiro dia e todo mundo gritava comigo. Pode sentar aqui, se quiser. Eu não sabia quem eu ia conhecer ou o que iam perguntar. Já esteve num barco de camarão? Não, mas já estive num barco grande. Eu estou falando de um barco que pesca camarões. Trabalho num barco assim minha vida toda. Comecei no barco do meu tio, o irmão da minha mãe, quando eu tinha uns nove anos. Quando fui convocado, eu fui convocada. eu estava procurando um barco para comprar. O meu nome é Benjamin Bilford Blue. Mas me chamam de Boba. Igual aos racistas brancos do campo. Dá para acreditar? Meu nome é Forrest Gump. E me chamam de Forrest Gump. E Boba era do baiú La Petrie, Alabama. E a mãe dele cozinhava camarão. E a mãe da mãe dele cozinhava camarão. A família do Boba conhecia tudo sobre o negócio do camarão. Eu sei de tudo que existe no negócio de camarão. Na verdade, eu mesmo vou entrar no ramo de camarão quando sair do exército. Tá bom. E aí